A galera começou a avançar E com tudo a linha na brisa Com a coragem e com o que a sala Gente, você não está, você não está A vida não tem de matar Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você não está Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego A gente, você não está, você não está A gente, você não está, você não está A galera começou a avançar A gente, você não está, eu te pego, ai, eu te pego Ai, você não está, eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Goste! Dê-lis-a, dê-lis-kira, a sim o seu marcar Ai, sei-sei-pego, ai, ai, sei-sei-pego! E a Ksimovića! Díky velho! Nos d Weis stained! On se desve finde encero economies a piotra Goste, 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 goste!! Goste! Goste!! JOSEPH! 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 Boa amore EVERYBRA! ulations financeaisual Gip Lena M. Bat toda a filhada Porém uma vez no emphasizes Compreimentos Não exatamente Espina Bêncie, zabawa, przynajmniej, będą jaja, jak berety. Daj mi wokal, por favor. Daj mi wokal. Halo? Sibie? Dobra, może nie, to mi nie wyjdzie. Pomożecie mi? Dobra. 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 Dobra.